Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar das novidades à vista para o Jeep Compass 2025. Teremos grades, rodas e motores renovados, então vamos comentar tudo o que já sabemos até agora aqui nesse vídeo. Mas antes peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia a mais e conto muito com a ajuda de todos, então vamos embora. O Jeep Compass, um SUV médio amplamente conhecido desde sua apresentação em 2021, está se preparando para receber atualizações significativas na sua linha de 2025. Em um mercado altamente competitivo, o veículo está se adaptando para permanecer à frente da concorrência, especialmente com a ascensão do Corolla Cross nesses últimos meses. Queira ou não, o Compass já tem um tempinho que não muda e isso acaba levando os consumidores a irem para outros veículos. Uma das mudanças mais notáveis será a estreia do motor 2.0 turbo a gasolina de 272 cv no Compass Black Hawk, então também vai ter o lançamento desta versão inédita. Este modelo contará com apliques pintados na cor do carro, seguindo o estilo da versão Series da Série S, além também de rodas exclusivas de 19 polegadas e detalhes em acabamento diferenciados. A grade janteira manterá a tradicional arquitetura de 7 barras, porém com um design interno exclusivo, visando ressaltar o aspecto mais esportivo desta versão. Entretanto, as atualizações não se limitam ao Compass Black Hawk. Outras versões também receberão pequenas mudanças, como revelado pelo flagra divulgado pelo perfil Placa Verde lá no Instagram. Quer dizer, qualquer coisa dá uma olhadinha lá. Embora não seja um modelo Black Hawk, é possível observar uma ponteira de escape em apenas um lado e detalhes cromados na grade, similar ao estilo adotado pelo Compass lá nos Estados Unidos. Além de novas rodas de 19 polegadas, provavelmente aí para a Série S 2025. Há expectativas de que o Jeep Compass se torne o primeiro carro, o modelo híbrido flex da Stellantis aqui no Brasil. A empresa tem demonstrado diversas tecnologias neste sentido, e o Compass pode receber o sistema híbrido leve com motor 1.3 turbo, ou até mesmo a opção híbrida convencional, que é o HEV, equipada com a transmissão de dupla embreagem já utilizada na Europa, como no caso do e-hybrid. E aí é uma versão um pouco mais barata do que a versão 4XZ, que é extremamente cara, porém é híbrida plugin, então tem uma tecnologia a mais, então a gente está falando de uma versão mais básica. Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, valeu, falou e até mais!